Pessoal, nós vamos ver agora o que ele pegou. Espera aí. Pessoal, ele disse que tem uma surpresa dentro desse saco, viu? Fica nesse vídeo, não perde esse vídeo. Tem uma surpresa pra voar. Olha aí, ó. Olha aí, o peixe raro. Olha aí. Bicho. Pessoal, não acredito não, peixe voador. Olha aí, abre as asas dele aí. Pessoal, ele pegou outro peixe voador. Olha aí, pessoal. Pessoal, esse bicho vinha voando. Ele tacou o remo, viu? Caiu no treco. Olha aí. Pessoal, esse peixe é um peixe raro. Ele voa, viu? Pessoal, olha a fisionomia desse peixe aí. Tem muita gente que diz, Manel, que é mentira. Mas não é mentira não, viu, pessoal? Aqui é o peixe voador que tem aqui nas nossas águas aqui, no litoral leste. Algumas praias também tem. Show de bola. Pessoal, esse peixe é um peixe raro. Olha aí como é essa linda. Olha aí, tem umas pintinhas azul. Pessoal, o negócio aqui é outro nível. Olha aí o que ele pegou mais, ó. Pessoal, desses peixes aqui, ele pegou esse parum. Esse parum aí, um pirão desse parum aí, é top. Né não, Manel? Show de bola. Curte aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.